Bom pessoal, eu sou o professor Alexandre e vamos iniciar então o conteúdo de matemática. Neste primeiro tópico nós vamos falar um pouco sobre progressão aritmética, que é um cálculo relacionado a sequências de números, da qual a diferença entre um termo e o seu anterior é chamada de razão. Então ali nós temos um exemplo da sequência de números primos. Cada um desses números é um termo que identificamos como sendo A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, A4 o quarto termo e assim por diante. Então a progressão aritmética vai ser a diferença entre esses termos, uma diferença padrão que chamamos esse padrão de razão. Então podemos dizer que o primeiro termo é identificado como A1 e que se somarmos o valor da razão vai resultar no segundo termo, que é o A2. Se somarmos a este segundo termo, novamente a razão, resulta o terceiro termo, que é o A3. E assim, consequentemente, gerando então uma sequência chamada de progressão aritmética. Dentro da progressão aritmética nós vamos ter uma classificação dos tipos, né? Nós temos ali a progressão crescente, 3, 7, 11, 15, 19, 23 reticências. Essa progressão podemos ver que os valores estão aumentando, estão crescendo, por isso que ela é chamada de progressão crescente. E o detalhe é que a diferença entre um termo e o outro é sempre 4. Então 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15. Então a razão desta progressão é 4. Depois temos a progressão decrescente, que é quando os valores vão diminuindo. O primeiro termo ali é 9, o segundo é 7, 5, 13, vai diminuindo os valores. Temos então uma progressão decrescente. Para descobrirmos a razão, nós temos que subtrair o termo pelo seu anterior. Então se pegarmos o 7 e subtrair do 9, nós vamos chegar ao resultado de menos 2. Então a razão dessa progressão decrescente é menos 2. E temos a razão, a progressão estacionária, que é o caso do 4, 4, 4, 4. Da qual não se altera o valor. Consequentemente, a razão dessa progressão estacionária vai ser 0, porque a diferença entre os seus termos é 0. 4 menos 4, 0. E sucessivamente. Que é o que diz a observação. Note que você subtrair qualquer termo pelo seu anterior, você vai obter a razão de uma PA. Aí nós vamos ter uma fórmula, que é a fórmula do termo geral da PA, para podermos calcular e encontrar qualquer termo dentro de uma progressão aritmética. Essa fórmula é representada por AN, que é o termo geral, o A1, que vai ser o primeiro termo, o N, que é o número de termos, e o R, que vai ser a razão. Aí embaixo nós vamos ter o exemplo de como utilizar esta fórmula. Ele diz, qual é o décimo termo da PA? 3, 8, etc. Bom, primeiro nós temos que identificar os valores da fórmula. O AN, o A1, o N e o R. Então, o A1 dessa PA é o 3. Por que é o 3? Porque é o primeiro termo. O A1 significa o primeiro termo. Então, o primeiro termo é o 3. O R vai ser a razão. Para mim saber a razão, eu tenho que subtrair um termo de seu anterior. Então, é 8 menos 3, que é o termo anterior ao 8, vai dar 5, que é a diferença entre eles. Então, a razão é 5. O AN é o equivalente ao termo geral, que neste caso seria o décimo termo, que é o que ele pede para nós encontrarmos. Então, o nosso AN seria o A10. Aí, eu monto a fórmula. O AN seria A10 igual ao primeiro termo, que é 3, mais o N. O N é o quê? É justamente o valor do termo geral. Então, se o nosso AN é o A10, então, o nosso N vai ser 10. Está vendo ali? O N é o 10. Aí, colocando a fórmula, o primeiro termo 3, mais o N, que é o 10, menos o 1. O menos 1 faz parte da fórmula, vezes a razão. Primeiro, resolvemos os parênteses. Então, vai ficar A10 igual a 3, mais 9, vezes 5, que é a razão. Depois, resolvemos a multiplicação. Então, fica A10 igual a 3, mais 9, vezes 5, que é 45. E, por último, resolvemos a adição, que é 3, mais 45. Então, o décimo termo dessa progressão vai ser 48. outra forma de resolver é você ir somando a razão aos termos. você tem o primeiro termo, você tem o primeiro termo aqui, que é o 3. Você soma 5, eu acho o segundo termo, oito. Você soma mais 5, eu acho o terceiro termo, que é 13, mais 5, eu acho o quarto termo, que é 18, mais 5, 23, é o quinto termo, mais 5, 28, o sexto termo, mais 5, 33, o sétimo, mais 5, 38, o oitavo, mais 5, 43, o nono, mais 5, 48, o décimo termo. Então, tem essas duas possibilidades de resolução. Então, você ir adicionando a razão, o valor da razão, ou aplicar a fórmula. Aqui vamos ter um exemplo na prática, de como fazer e as atividades. Na sequência, eu vou enviar um vídeo. Essas atividades são as que vão ficar para a semana que vem. Eu vou enviar o vídeo resolvendo uma questão. Obrigado. Então, eu vou resolver a questão 3 da página 6. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é 5 e a razão é 11, calcule o décimo terceiro termo. Então, eu vou colocar aqui, primeiramente, a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Primeira coisa, eu tenho que descobrir as minhas letras. Bom, o primeiro termo da PA é 5. Então, meu A1 vai ser 5. A razão é 11. Então, o R é 11. Agora, eu preciso ver o AN e o N. Ele quer que a gente calcule o décimo terceiro termo. Então, o AN vai ser o meu A13. Consequentemente, o N é o 13. Agora, eu substituo na fórmula A13. O primeiro termo, que é 5, mais o N, que é 13, menos 1, vezes a razão, que é 11. O A13 eu não vou mexer. O 5 também não. Primeiro, eu resolvo parênteses, que vai dar 12, vezes 11. Novamente, o A13 eu não vou mexer. Aqui, primeiro, eu faço a multiplicação. 12 vezes 11. Pode usar a calculadora, dá 132. A13, 5, mais 132, 137. Isso é letra B.